Programa não recomendado para menores de 12 anos. Olá, eu estou chegando com muitas atrações. O programa de hoje, gente, está imperdível. A gente começa, claro, com a grande atração musical, todo o talento, todo o carisma do querido Marcos Lessa para você. No nosso Beleza e Bem-Estar, Giovanni Martins fala sobre os resultados da cirurgia bariátrica aliado à cirurgia plástica. Porque quando o paciente consegue perder peso, ele fica com excesso de pele, fica com flacidez muscular, pede volume na face. Tem uma série de mudanças que desagradam, o paciente começa a ficar mais exigente. E eu vou mostrar para você as tendências dos grandes casamentos para 2017, as principais dicas dos melhores profissionais de mercado local. De olho no mercado imobiliário local, vamos sim ao Flash Imobiliário Especial, uma reunião com um dos principais incorporadores do Ceará. Conheça comigo a campanha 3x melhor de um dos empreendimentos mais sofisticados de alto padrão na região do cocó para você. E você, gostou? Fica comigo que o programa está só começando. Por mais que esteja errada, que ninguém quer a morte, só saúde e sorte. O programa de hoje, gente, começa com esse sorriso marcante, essa voz que veio para ficar. O nosso querido Marcos Lessa. Tudo bom, Marcos? Tudo bom. Beleza, gente? Estamos aqui com muita alegria. Que bom. Apresento os meninos aqui, esses meninos maravilhosos, né? Para quem não conhece. Eles têm a voz linda, só diga seu nome, a cidade onde está falando. Diga seu nome. Eduardo, Eduardo Holanda, é prazer. Dudu, é isso? Isso, Dudu Holanda. Ah, e você? Para quem não conhece, gente, Cainan? Sim, Cainan Cavalcante, oi, gente. Gente, é com esse alto astral que a gente começa o nosso programa de hoje. E eu começo, Marcos, te perguntando, assim, quando a gente fala em Marcos Lessa, a gente agrega logo a questão da escolha pela elegância, pelo bom gosto, claro, pela brasilidade, né? Como é que é isso para você? É uma honra, né? É uma honra, a gente realmente, eu comecei a cantar em 2007, precisamente, meu primeiro show foi no dia 28 de novembro de 2007, às 20 horas, lá no Teatro Sesc Emiliano Queiroz, ali na Duque de Caxias. Nossa, que memória, hein? É, mas foi bem marcante mesmo. E, realmente, de lá para cá, vai fazer 10 anos, próximo ano, que eu, assim, botei a cara para, tomei coragem para assumir isso profissionalmente. E a gente tem, realmente, um cuidado com o repertório, né? Principalmente hoje, que nós que optamos pela música popular brasileira, fazemos meio que uma espécie de militância, né? Porque a MPB, a convencional MPB, chamada de música popular brasileira, não está no mesmo destaque que já esteve nos anos 60, por exemplo, que os programas de mais audiência da televisão, era liderado por eles, Regina e Jair Rodrigues, no Fino da Bossa, Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, na Jovem Guarda, Simonal, tinha o show em Simonal. Então, os apresentadores de televisão eram cantores de música popular brasileira, e a música popular brasileira estava em alta, eram os discos que mais vendiam, enfim. E hoje, né, muita coisa se reinventou, e quem se reinventou, realmente, agregou muita coisa dos showbills, dos musicais, a Broadway, nos espetáculos, e a música brasileira continuou, como sempre, sendo somente a música no palco, sem dançarino, sem aquele tanto de coisa. Então, nós, da música brasileira, realmente temos que ter um pouco mais de cuidado. É uma coisa que demora mais, às vezes, não é aquele sucesso imediato, enfim. Mas sinto que é mais sólido, né, meu público é muito fiel, e ao final desse ano, falando em Fortaleza, a gente está fechando o ano aí, tendo conseguido lotar todos os teatros dessa cidade. O Cine São Luís, o Teatro Rio Mar, o Teatro Via Sul, O Teatro José de Alencar. Quem me levará sou eu Quem regressará sou eu Bom, gente, é nesse clima de amizade, de companheirismo, que eu vou chamar o Beleza e Bem-Estar. Mas antes, vamos trazer mais música pra galera? Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água No lindo lago do amor No lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água Maravilhosamente clara a água